Música P A R A M E L H O R A R A C A P A C I D A D E D É memória vírgula e acento agudo F U N D A M N T A L D O E R M E R Sete a nove horas por dia vírgula F A Z E R E X E A R C e acento agudo C I O S E S P S E acento agudo F I C O S como jogos com palavras vírgula reduzir o estresse e comer alimentos como peixe vírgula P O R Q U E acento agudo R I C O E M O acento circunflexo M E G A 3 vírgula Q U E acento agudo importante para manter os cérebros saudável e funcional Outras dicas para melhorar a memória podem ser no final do dia vírgula recordar as atividades que se fez ao longo do dia ponto e vírgula fazer uma lista de compras vírgula mas procurar não usar a lista quando se vai no supermercado vírgula T N T A N D O L E M B R A R O Q U S e escreveu ponto e vírgula manter o cérebro alimentado vírgula F A Z N D O R E F E I C cedilha ou ativa S D E 3 E M 3 horas vírgula para estar sempre ativo e pronto para memorizar ponto e vírgula viver bebidas com cafeína vírgula como chá verde ou café vírgula por exemplo vírgula porque a cafeína mantém o cérebro e me alerta e facilita a captação da informação e memorizar ponto e vírgula comer alimentos como ovo vírgula nozes vírgula leite vírgula germe de trigo vírgula castanha de caju e tomate vírgula pois tem substâncias na sua composição que facilitam gravar informações evitam o esquecimento ponto e vírgula utilize A R A M A T U O N A T U O D O M I N A N T P A R A R E A L I Z A R A T I B I D A D S E M ização que U R G R A L M I E N T E S O M I O M A N T E C O Z A M A O N D I T A Vrgula como escrever vírgula escovar os dentes vírgula folheir um livro ou abrir uma porta por exemplo ponto e vírgula ir para o trabalho e barra ou regressar a casa por outros caminhos diferentes dos habituais ponto e vírgula mudar a localização d e alguns objetos que seus âmbito no dia, Adia vírgula como o caixote do lixo ou a chaves de casa vírgula por exemplo Além disso vírgula é acento agudo m-u-i-t-o-i-n-p-o-i-r-t-a-n-t-a-p-e-s-s-o-a-s-t-a-r-c-o-n-c-a-n-t-r-d-a-q-u-a-n-d-o A pessoa quer memorizar algo. Por exemplo vírgula é mais difícil memorizar o endereço quando você está dirigindo e falando pelo celular do que se a pessoa estiver tentando memorizar o endereço sem fazer outra atividade ao mesmo tempo O estresse e a ansiedade também dificultam a memorização vírgula porque o cérebro está ocupado com muitos pensamentos e tem dificuldade em se concentrar para memorizar T.S.T.S.U.A.M.E.M.O. Acento agudo R.I.A.F.A.S.A.O. Testar a alegria valioso a memória e concentração em poucos minutos. O testar rápido R.I.A.M.E.M.A.P.N.A.S. 12 Perguntas 2.123456789101 1.123P.R.E.S.T.E.B.A.S.T.A.N.T.A.T.A.N.C. C.S.T.L.A.T.O.A.P.O.A.M.E.M.S. 60 segundos para memorizar a imagem nos lides seguintes COMS TH 60プro A100 agudo XI M A15 H A 100 agudo 5 pessoas na imagem ponto de interrogação SM KNH T.O.A. Mágentrência noon círculo Xthrough Acelcoeht Ponto de interrogação S.M.E.N.A.T.O.O. 15 Há três cruzes vermelhas na imagem Ponto de interrogação S.M.E.N.A.T.O. 15 O círculo verde é o do hospital Ponto de interrogação S.M.E.N.A.T.O. 15 O mencoma a bengala está como uma blusa azul Ponto de interrogação S.M.E.N.A.T.O. 15 A bengala é marrom Ponto de interrogação S.M.E.N.A.T.O. 15 O H O S P I T A L T E M Oito janelas Ponto de interrogação S.M.E.N.A.T.O. 15 A casa Pemcha Minha é Ponto de interrogação S.M.E.N.A.T.O. 15 O mena cadeira derudas está como uma blusa verde Ponto de interrogação S.M.E.N.A.T.O. 15 O médico está como os braços cruzados Ponto de interrogação S.M.E.N.A.T.O. 15 O suspensório os do mencoma bengalas Ampretos Ponto de interrogação S.M.E.N.A.T.O. O H O S O M E R P O R A M E L H O R A R A M E M O Acento agudo R I A A Alimentação Também é importante para melhorar a memória Sendo que, alimentos ricos em ômega 3 Como os almão, as adinha e as cimentos De linhaça, por exemplo, e anti-O X e D A N T E S Presentes nas frutas e legumes Contribuem para manter o cérebro funcional Além disso, devem-se evitar alimentos ricos em açúcares simples Como bolos, biscoitos e chocolate E optar por ingerir carboidratos integrais Como pão, massa e arroz integral e barra ou aveia Por exemplo P A R A S A B E R M A I S E X E M P L O S D E L I M N T O S Q U E M L H O R A M A A M A M A M A E A V J A C E A C E C C D O A M A E B E L I M N T O S Q A 6.000 inscreva-se-o-q-u-e-v-i-t-a-r-o-extra-se-a-nsia-da-de-prejudica-ma-memória-porque-o-cérebro-está-ocupado-com-preocupações-vírgula-dificulti-a-n-d-o-a-c-a-p-a-c-i-d-a-d-e-d-e-c-o-n-c-e-n-t-r-a-c-c-dilha-at-o-o-i-r-gula-posteriormente-vírgula-relembra-ar-mais-tarde-o-quiz-a-l-e-l-o-o-vi-u 7. Por isso, este se a ansiedade devem ser evitados, o que pode ser feito com a ajuda de meditação e exercício físico, por exemplo 8. Além disso, existem alguns medicamentos que também podem afetar a memória e, nesses casos, se a pessoa sentir dificuldades de memória ou notar que as é esquecendo de tudo as coisas, vírgula, devem falar como médico 8. O-e-x-e-r-c-i-acento-agudo-c-i-o-s-p-a-r-a-m-l-h-o-r-a-r-a-m-e-m-o-acento-agudo-r-i-a-a-i-os-exercícios para melhorar a memória 8. O-e-x-e-r-c-i-acento-agudo-c-i-o-s-p-a-r-a-m-l-h-o-r-a-r-a-r-a-m-e-m-o-o-acento-agudo-r-i-a-a-i-os-exercícios para melhorar a memória 9. Alguns desses exercícios podem ser caça-palavras, vírgula, sudoku ou montar um quebra-cabeças, vírgula, por exemplo 10. Saiba mais sobre os exercícios para a memória. Criado por 2. Equipe Editorial do Tua Saúde 10. Saiba mais sobre os exercícios para a memória.